Na posição rolo de massa, apoie o braço esquerdo do destinatário sobre sua perna esquerda. Use sua mão esquerda para mover suavemente a cabeça do destinatário em direção ao ombro esquerdo, expondo e alongando suavemente o músculo trapézio direito. Balance e role seu antebraço direito ao longo do músculo trapézio superior direito a partir da base do pescoço ao ombro. Para maior conforto, um travesseiro pode ser colocado entre o seu abdômen e as costas do receptor. Isso ajudará a fornecer uma separação confortável entre seus corpos. Esta posição alivia a tensão dos músculos trapézios e relaxa os ombros. Evite rolar sobre os ossos a clavícula ou o úmero. É recomendado para vata e pita. Atenção dos músculos trapézios e relaxa os ombros. Atenção dos músculos trapézios e relaxa os lázinhos. Atenção do Rate. Atenção dos músculos trapézios e relaxa os objetivos ou merry-sourmaya para eventos. Obrigado.